Olha quem apareceu, gente, e ela resolveu aparecer, gente, eu passei o dia todinho, fazendo nada, fiz nada, gente, eu não fiz nada hoje, e só vocês querem mostrar a minha casa, fazer um tour pela casa, mas quem disse que eu tive coragem? Gente, eu quero mostrar a vocês, peraí, deixa eu mostrar a vocês o que eu recebi do meu fã-clube, fã-clube, mulher, eu tenho um fã-clube, gente, eu tô muito ceidão, eu tô muito enjoada, o meu fã-clube mandou pra mim uma cesta linda, fã-clube lá do Rio de Janeiro, que eu fiquei sabendo que eles são do Rio, que a mulher falou, gente, antigamente eu não recebia nem um chiclete mastigado sem açúcar, e hoje mandaram uma cestinha tão linda pra mim, com um cartãozinho mais linda ainda, deixa eu ver a câmera, olha, gente, panetone, tem ursinho, tem um vinho, tem um monte de coisinha, aí aqui, olha, a cartinha do fã-clube, Caroline, Vivizinha, Rose, Maria, Laís, Catinha... Ô, meu Deus do céu, eu não canso de ver esse quadro, viu, ô, mulher estranha. Gente, olha, mandaram essa cartinha aqui também, dando Feliz Natal pra mim, pra minha família, aqui já é outro pessoal, foi esse daqui, olha, eles mandaram pra mim esse panetone aqui, trunfado, fofo. Oi, mãe, a tua mãe vem abrir, chega! Ai, Ricardo! Ai, meu Deus, vamos, pode ir, viu, vamos. E eu? Eita. Tem lugar pra mim, não, né? Tem. Aonde? Aqui. Agora sim. Vamos, pode ir, cara. Vou, Sara, olha, Sara. Meu Deus do céu, minha gente, já tá chegando, minha gente. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Nada, né, minha gente? Porque a família é a coisa mais importante que a gente tem, né? Vou já botar o meu sonzinho ali e tomar minha cervejinha. Olha aqui, olha. Meu genro, meu cunhado, meu papis. E aqui é assim, minha gente. A gente já faz festa. Sai, sai daí do meu close, do meu sapato. Não vou ali emprestar. Minha gente, a turma já tá aqui. Eu corro tanto dessas minhas irmãs, mas essas minhas irmãs não correm de mim. É, não, minha gente. Ô, piapa ali, vou. Faz parra sem ser festa, sem ser festa, pronto. Minha gente, a turma já tá aqui.